Hoje, receba a fonte abundante da vida, nutrindo e se dedicando a cooperar para um bem maior do todo. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos amados Kins, na contagem sagrada do Tzolk'in, das transmissões estelares computadas pelos Maias, hoje é dia de Kins 181, o dragão cristal vermelho que traz o poder do nascimento. E esse Kins tem uma energia poderosa que pode ajudar você a se conectar com a sua essência e encontrar o seu propósito de vida. E nós podemos perceber as sincronicidades acontecendo a todo instante. Ontem, nós tivemos a energia do sol, que é a energia da luz da vida. E hoje, no Kins 181, nós temos a oportunidade de sentir o poder de nascer por uma nova consciência. E o tom cristal nos ajuda a perceber o todo como uma composição de pequenos pedaços relacionados que se conectam honrando a cooperação e ajudando na elevação de um bem comum. E nos lembra a importância que cada um de nós temos e podemos incorporar as melhores qualidades na arquitetura sagrada, social e interna. E nos convida a colaborar com o próximo, combinando os nossos dons e aprimorando os esforços sem perder a lucidez e a claridade que está presente na graça da nossa capacidade de ver as coisas na sua essência verdadeira. E quando nos colocamos abertos e à disposição de resgatar a memória sagrada de quem realmente somos, nós cooperamos de modo amoroso com o mundo e recuperamos o nosso amor próprio. E isso acontece de forma natural, nos tornando espontaneamente leais para com todas as nossas relações. Portanto, hoje dedique-se a dar nascimento à sua verdadeira natureza, a qual é plena, amorosa e nutridora da cooperação com a coletividade planetária da qual você faz parte. Cultive a memória do ser sem se deixar enganar pelas ilusões do ter. E abra mão das fugas em querer se dedicar aos dramas dos outros, deixando de resolver as suas próprias questões pessoais. E ao iniciar um movimento novo com integridade em direção a si mesmo, você será nutrido com a força e a inteligência sagrada, milagrosa e criativa do nascimento, se tornando uma pessoa mais segura para o sucesso em seus próximos aprendizados, novos projetos e escolhas conscientes. O Tom Cristal é o dia da corte de Quintes, então reúna-se e partilhe com os outros suas vivências nos últimos dias. As partilhas são sagradas e todos que dela participam se nutrem e acessam elementos preciosos das partilhas dos outros, as quais podem ajudar a sanar uma série de questões pessoais, tornando-se num eu mais expandido, íntegro às experiências da vida e novos horizontes com fluidez. E em La Cache, eu sou outro você. Ah, Rô! Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier e se você gostou. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, nós levamos a nossa mensagem para o mundo e ajudamos mais e mais pessoas a nascerem para uma nova consciência. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se que o seu comentário é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho